Olá, família do Family Playz! Oi, Rodrigo! Oi, mamãe! Vem aqui, Rodrigo. Por que você é esse moncinho? Por quê? Porque tem o passe. Ah, você tem o passe! Aqui, ó, meu grab pack. Ai, que chique! Oi, momi! Tá aberto no meio da cara da momi. Tá bom, mãe, agora dá o pronto. Vira a sua tela pra não ver, né? Gente, eu já peguei cada coisinha da hora com o passe. Eu enchi o saco da mãe, do pai. Ah, exatamente, gente. Aperta K. Aperta o quê? K. Rodrigo, encheu o saco. Eu quero o passe, eu quero o passe. Pra você correr é shift. Qualquer coisa, você aperta R, tá? Quando você for player. Beleza. E aí, gente, o que a gente fez? Como ele encheu muito o saco, a gente acabou dando de presente de Natal aí pro Rodrigo. Passe, né, Rodrigo? Beleza. Quem será o monstro, hein, Rodrigo? Você é o único que tem aqui pra ser monstro. Não é você o monstro? É você! Sou eu? É você. Rodriguinho... Se você for monstro, duas vezes não vale ir muito repetidamente com o mesmo monte. Vou... Regu, regu, regu... Ela mostrou pra você. Mostrou pra você o que eu falei. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Cadê? Não, 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 não. Cadê? Eu vi ela. Cadê? Te perdi. Como assim? Não. você não pode ter sumido diante dos meus olhos não como você me deu eu não sou mais tão noob assim nesse jogo já era pra você já era a gente já jogou ele então eu já treinei lá no rodrigo games eu fiz eu resolvi um puzzle mas eu ganhei mais tickets do que você você ganhou 10 tickets eu ganhei 20 gente é um tipo como será que ele sabe pois é é que tem no skyboard roxo amarelo roxo amarelo vermelho roxo amarelo vermelho roxo amarelo vermelho azul roxo amarelo vermelho ar a manhã eu dou sabotagem, tá tudo escuro pra mim, eu só consigo ver um círculo de luz eu sabia, e esse RMB aqui? é pra você clicar com esse botão aqui ó, daí você pode puxar o player até você você viu que botão que é? o direito entendi eu ouço passos fortes, eu acho que eu vou morrer é, eu não posso achar, eu tenho que ter certeza então desde a questão, mas sabe onde eu tô? ele deve saber você me viu ela sabe onde eu tô rodrigo, cadê você? eu achei que você tinha me achado eu achei que você tinha me achado eu achei que você tinha me achado cadê esse Rodrigo hein? não irei revelar não irei revelar eu não vou relevar você não vai revelar? relevar relevar? rodriguinho eu quero te achar eu só quero falar um oi pra você um oi? ó mãe, olha pra trás ah já abriu não é bom não é bom eu te perdi eu te perdi Rodrigo, vem cá Eu só quero ser sua amiga Eu não quero ser sua amiga Deu ruim, deu muito ruim Cadê a mãe? Cadê você? Eu te perdi Eu tava na frente da mãe A mãe de boa não estou suportando mais Ih, nascou O que ela está fazendo Ô mãe, você quer meus óculos? Cadê você? Não, não é possível Eu não posso te perder de novo Gente, a mãe já me perdeu trinta vezes É, Rodrigo Vou fazer o que? Cadê esse Rodrigo, gente? Cadê você, Rodrigo? Não, vou me revelar A mãe não aguenta lá Não, não é possível Eu não acredito Eu estou infalível nesse jogo, Rodrigo. Eu estou infalível. O Rodrigo está com uma cara do tipo assim, eu não acredito que ela ganhou de novo. Eu ganhei mais, mais, mais. Quanto XP você ganhou? Como assim ela conseguiu 4 XP? Você conseguiu 4 também. Agora. Essa rodada não está valendo. Essa é a última rodada? Não. Rodrigo. A mamãe quer te encontrar. Vai ficar querendo. Rodrigo. A mamãe quer te encontrar. Cadê o rei? Como assim? Eu te acertei. Você tem que me acertar 3 vezes. Antes da última vez a mãe. Eu não sei se o pai está postando. Não sei se vai postar. Não sei mais. A mãe ficou aqui numa tonta. Me procurando. E eu do lado dela praticamente. O que é que eu saí? Não sei se você me viu. Lógico que eu te vi. Eu tentei te acertar, mas eu não consegui. Eu estou mais esperta desse jeito. Eu pensei que ela ia passar reto. Tá achando que eu sou nova? Gente, isso aqui está muito injusto. Está muito injusto. Nossa, a mãe me deu 280 de dano. Eu ganhei XP. Pois. Toma. Eu ganhei XP. Eu também. Aleluia. Gente, aleluia. Agora deu ruim. Aleluia. Porque eu não vou... Rodrigo, você já pensou se eu, todas as vezes que eu fui monstro, eu consegui blazar você e você não consegui me blazar? Mãe, você tem duas opções. Tentar fazer os minigames. Ou você tem outra opção que é esperar até dois minutos. Que daí o trem vai aparecer para sair lá. Deixa eu ver a mão. Oi, mãe. Ah, não. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou ser bonzinho. Não. Vou te dar 5 segundos, pode ser 5, 10 segundos, para você correr, pode ser? Ah, já estou correndo já. Você acha que eu vou aí para esperar? 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já vou o tempo. Perdi de vista. Eu vou usar o meu... É que eu já comecei usando o poder do olhinho dela. Não, eu só fiquei... Eu escalei para cima, eu só fiquei olhando a mãe. É até engraçado ver a mãe. Vou usar esse meu poderzinho do olhinho no caso de um especial. Você fingindo que não viu o que eu errei é um marco. Você errou. Ah, o Rodrigo. Sai. Vai, anda. Ai, eu estava na cerca. Não, não, não. Só para deixar isso mais interessante. Não, não, não. Não, não, não. Sai. Isso não tem graça. Pararatingum, pararatingum. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês coloquem aí que eu fui pró e o Rodrigo foi nume. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.